Oi gente, eu achei, eu vi aqueles treinos nos vídeos eles faziam e fiz um dia, né, essas folhinhas aqui, ó Acho que essa micura, sei lá como é que chama, olha só, são três folhinhas e eu pus uma por uma, olha aqui gente Eu achei que era mentira, que não funcionava, olha, a folhinha, ó, que linda, agora eu vou plantar ela, tá vendo? Eu deixei aqui só que demora, ela tem já quase uns dois meses que tá aqui, ó, que ela deu essa raizinha, olha Todas as três folhinhas, eu achei que ia pro descer, entendeu? Como deixar dentro da água, eu não acreditava não Aí eu fiz, tirei as folhinhas do talo e coloquei, olha, tem três folhinhas, tá vendo gente? É verdade, funciona mesmo Pode colocar, só que demora, demora demais, olha a raizinha, é ótimo, muito bom, agora eu vou plantar e vou ver, né, se vai render Gente, como se diz, agora como falado, olha aqui, ó, que eu tinha colocado, eu fiz um vídeo, tem aqui Eu coloquei essa folhinha dessa planta, que eu não tô lembrando o nome dela, ali, ó, coloquei ali Ficou mais ou menos um mês, dois meses e uns dias por aí, que eu coloquei, olha aqui, deu a raiz, né, eu achava que era mentira Agora eu acabei de plantar aqui, ó, plantei aqui nesse vazio e vamos ver o que que vai dar E eu não sabia se realmente era verdade e vi que era Eu achei que por eu colocar lá dentro da água e ficar muitos dias por descer Mas não, olha a raiz, olha o tamanho, deu certinho Aí eu plantei aqui, vamos ver o que que vai dar agora Então é verdade, não é mito, nem fake Kelly, plantei ela, olha, e já tá saindo, olha Já tá saindo os negócios na folhinha, olha aqui Bom dia, bom dia, gente, olha Quanta rosa Flor do deserto, olha que coisa mais linda Olha, tem três abertas Olha quantas que ainda vai abrir Ó, duas, cinco, seis, sete, oito, nove O que eu contei foi nove Aqui ainda tem essas duas ali de baixo, ó Gente, olha pra você ver, só nem um pezinho Olha aqui, mais três abertas E mais não sei quantas pra abrir Olha que linda Bom dia, bom dia, que Jesus abençoe nosso dia Linda demais, né? Não, essa daqui eu vou abrir, ó Essa daqui já é branca É bonita, mas essa daqui é mais bonita Linda, linda, olha Oi, gente, olha essa daqui que linda Ela dá uma florzinha roxa Ela é essa daqui, ó Aqui Dá uma florzinha roxa, olha aqui É linda, né? Mas... Mas...